Abertura Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje falando sobre o décimo festival de ópera do Teatro da Paz. No primeiro bloco que vocês acompanharam, nós estávamos conversando com Mauro Vrona, que é o diretor cênico do décimo festival. Ele já foi também trabalhando no festival de 2002 e 2003. Agora também temos a alegria de ter mais um membro aqui na nossa entrevista, que é o Fernando Pessoa, que é arquiteto, artista plástico e o grande autor de todo o cenário. É uma alegria tê-lo aqui. Bem-vindo. E como foi esse trabalho de criação, de montagem? Bom, o trabalho foi feito em pouco tempo. Poucos dias aconteceram para nós. Quer dizer, na verdade, um mês e 25 dias. E nesse período, a equipe de Penho, que na verdade é mágica, essa equipe se dedica ao trabalho, e nós conseguimos produzir três atos muito bons e sempre com muito requinte, de tal maneira que eu acredito que nós atingimos os objetivos propostos por todos. Antes, eu apresentei os trabalhos ao Mauro, o Mauro logo aprovou, e a partir da aprovação do Mauro, nós começamos a executar. Essa execução durou esse período, e a turma toda empolgada, depois que viu pronto, a satisfação foi imensa. Quero destacar algumas características desse seu trabalho para esse décimo festival. Quais as características que você colocaria em evidência para o público que vai participar e para o público que está nos acompanhando também agora pela TV Nazaré? Eu diria que o principal foi o requinte com relação aos detalhes. Nós fizemos, com uma certa antecedência, todos os elementos que iam compor o cenário, nós fizemos em fibra de vidro. Algumas dessas peças são estátuas, reproduções do próprio teatro. E nós tínhamos antes formas feitas, que já utilizávamos como artista plástico, que somos, já tínhamos feito peças delas. E aí fizemos com isso reproduções e transformamos as figuras em anjos da própria igreja. E aí fomos entrando com mais e mais detalhes, de modo que foi mais fácil coroar esse trabalho com todos os detalhes em fibra, o que é o material leve e permite movimentação mais fácil dos cenários. Interessante. Mauro, o Giacomo Puccini sempre se caracterizou por detalhe, ele falava em detalhe, ele era sempre muito detalhista, olhava os vários para construir uma peça. Na construção dessa peça, na construção desse espetáculo dessa vez, como é que foi? Ele se leva em consideração aquele clássico espetáculo que ele apresentou, que ele bolou? Como é que o trabalho... Primeiro nós assumimos por fazer uma tosca tradicional. Como a tosca é uma obra completamente datada, inclusive o dia... Você abre a partitura e está escrito dia 17 de junho de 1800. Isso foi Puccini que colocou. E esse dia são três dias depois da Batalha de Marengo, que foi quando Napoleão venceu os italianos. Então existe todo um contexto político que nós respeitamos ao pé da letra. E também, quando conversamos a primeira vez com o Fernando, nós dois pensamos em fazer realmente a tosca como ela é. Então se passa no Palácio Farnese, na Igreja Santa Andrea della Valle e no Castelo Sant'Angelo. E o Fernando reproduziu realmente a Igreja Santa Andrea della Valle, o Palácio Farnese e o Castelo Sant'Angelo. Quando se abrem as cortinas, você vê a Igreja Santa Andrea della Valle, realmente. E com esse capricho maravilhoso, com essa grande arte que tem Fernando Pessoa, as estátuas são de um primor, as estátuas são maravilhosas e todos os detalhes. E depois é muito bonito vê-lo trabalhar, porque depois que tudo chega, ele ainda pega os três, vai lá, e se coloca, e pendura, e deita, e faz, não sei o quê. Isso foi um grande prazer de ver. E eu acho que nós, Puccini, por exemplo, ele colocava todas as movimentações cênicas. É muito interessante as partituras de Puccini, porque ele coloca toda a movimentação cênica. Agora vai para a direita, apoia isso, depois se senta aqui, e a intensidade dramática, toda a interpretação ele também coloca, com o Ira, com isso, com aquilo. Então as complicas... Quando você comenta, a gente vê, mas já que a gente está falando um pouquinho... Então, esse é o segundo ato, são os aposentos dos Carpia, no Palácio Farnese. Vocês vejam como são... Esse é o primeiro ato, a Igreja Santa Andréa de Lavalle, com as crianças do projeto Vale Música, não é? Que as crianças também participam, o couro infantil. Esse é o barítono Saulo Javan, grande barítono brasileiro. Então, vocês podem ver aqui as estátuas que eu estava dizendo, e todas essas imagens, tudo feito com um grande capricho, e todas as ferragens das janelas, é um trabalho primoroso. É um trabalho de beleza também, que as pessoas, não só o espetáculo em si, mas também todo o cenário, tudo o que conta com ele. E com um trabalho internacional, de um nível internacional, que você pode ver nos maiores teatros do mundo, esse trabalho. Então, eu acho que nós estamos aqui com artistas como o Fernando Pessoa, e com essa equipe, e essas pessoas que realizam tão bem esse trabalho, nós estamos hoje. Essa é a Tosca, com a Silviane Bellato, e essa é a Escárpia, do Rodrigo Esteves, nos momentos que a gente começa a trama. Então, todo o espetáculo tem muito capricho no figurino, no cenário, na interpretação, na luz, na luz também. Na luz do Lucas Gonçalves. Vamos falar um pouco justamente dos bastidores, não é? Quantas pessoas estão envolvidas, como é que foi esse trabalho de preparação? Todos os dois podem responder, porque trabalharam só em vários ângulos. A função de equipe, eu tenho uma equipe relativamente pequena. São 12 pessoas, mas 12 pessoas eficientíssimas. E que tem, na verdade, uma incumbência de transformar materiais simples em coisas sofisticadas. Quer dizer, ali, você pode ver nessa cena, dentro do Palácio Farnese, todos os espaços ocupados, aquelas partes posteriores, as paredes, estão colocadas com técnicas de extensio, e a pintura é feita aos moldes de um palácio antigo, exatamente do palácio antigo. memorização nas portas, elementos de adornos, cadelabros, peças que foram aquele divã que foi produzido novo, para o meu amigo, a estátua de Júlio César, lá atrás. Ele me aguentou muito, viu? Ele me aguentou muito. Nós, nós... Nós, 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 nós... Não, mas a gente está observando assim, os detalhes, a beleza dos detalhes. Não, veja a reprodução desse busto que nós vivemos. Os quadros, os quadros, na verdade, olha, tudo praticamente fibra de vidro. As armaduras dos quadros, na verdade, são fibra de vidro. Os elementos da peça... Olha, esse aqui, segundo lado, depois de tudo pronto, bonitinho, bonitinho, eu entrava com spray e sujava as paredes, para envelhecer. Tudo isso... E dar ideia de pedras. Todo esse envelhecimento ele fez ele mesmo, e eu assisti, isso é uma maravilha. Maravilha. É, com a grande arte. Para os céus e anjo. Aquele anjo lá é que dá o nome do espaço, da Castelo de San Angelo. E é o anjo Gabriel, com espada e tal, lá colocado. E essa ideia é uma fortificação dentro do espaço de Roma e mostra essa cena com o nosso Eric. Falando, assim, do trabalho, né, do Fernando, se vê também esse envolvimento muito paraíso, né? Vocês podem comentar. Como vocês estão acompanhando, vocês estão vendo de casa, são imagens do espetáculo, da Tosca de Puccini, e esse foi um dos ensaios, antes da estreia, que será amanhã. Eles estão comentando, os nossos artistas, vocês estão vendo, eles estão comentando também, porque são detalhes que são belos de se ver, porque mostra também a originalidade e a criatividade que vocês tiveram para que o público tenha uma... Essa distribuição do Mauro está muito perfeita com relação aos grupos, mulheres, homens, homens, mulheres, depois solto, e aqui o Scarpia, na área central, depois da entrada do grupo, fazendo, né, que vai acontecer o pedão. muito, muito bonita, muito bonita. Mauro, uma das características desse festival, me parece que o número de paraenses, de pessoas que trabalham, porque ele falou um número pequeno no grupo dele, mas a parte geral é um número grande. Eu acho que esse festival, não podemos dizer 100% paraense, porque eu sou paulista, mas eu tenho coração aqui também, não é? Mas nós somos de fora, eu acho que entre solistas e da organização, são menos de 10 pessoas. Os outros são todos, todos paraenses. 95% do grupo. E eles estão envolvidos nas várias realidades do espetáculo, cineografia, coreografia, canto, orquestra, o coro infantil, o coro adulto, orquestra interna, todos, a oficina de realização dos figurinos, que é o Hélio Alvarez, com toda a sua equipe. Então, são todos, tudo foi realizado aqui. Tudo, tudo foi confeccionado aqui. Quais são os maiores desafios de preparar um espetáculo como esse? Porque eu imagino, porque tem que ter a criatividade, mas também tem que ter vários elementos. Como é que foi para vocês, também essa experiência de confrontar, porque sabe como o artista tem muita evidência, querendo ou não, a sua obra, esse confrontar-se também é importante, é interessante. Como é que foi esse trabalho de vocês? Nós só tínhamos objetivos comuns. Nós queríamos ver a beleza do espetáculo. Isso sim. E foi por esse motivo comum que nós lutamos, trabalhamos, fizemos a coisa calcada para fazer o melhor espetáculo. Esse foi o objetivo. E em harmonia, isso é muito importante em uma criação, a harmonia, não é? A harmonia, o entendimento, o falar tudo, que nós somos muito francos um com o outro, então falamos. Então isso é muito bom para uma criação. E depois também o doutor Gilberto Chaves, que é praticamente o supervisor geral desse espetáculo, também fizemos um trabalho com ele. Então foi uma concepção, e isso é muito importante, essa harmonia e esse ideal compartilhado, não é? que todos realmente queríamos fazer uma tosca tradicional, muito elegante, muito bem feita, respeitando a partitura, e eu acho que conseguimos. Como foi? Em que festa? Estamos, né? À véspera da estreia, como é que foi esse período de ensaios, de preparativos, e se está tudo pronto para amanhã, não somente para esse primeiro espetáculo, para essa primeira peça, mas também para todo o decorrer do espetáculo, o que é que vocês diriam nesse sentido? Bom, nós tínhamos um cronograma que eu havia preparado, que foi muito, foi preparado em quatro semanas de ensaios, né? A primeira semana, os ensaios musicais, depois começam os ensaios de cena. Ele correu realmente, nós não tivemos que mudar nenhum dos ensaios, como estava programado, então nas primeiras duas semanas nós levantamos a obra, e na terceira semana começaram a entrar os... Quer dizer, teve uma coisa que aconteceu aqui que não acontece em lugar nenhum do mundo numa produção de ópera, que no primeiro dia que nós estávamos ensaiando o primeiro ato, nós já contamos com o cenário. Isso nunca acontece numa produção de ópera, porque sempre o cenário chega no final, as pessoas ensaiam, então nós tivemos uma sorte incrível, bom, uma prontidão também da parte do Fernando Pessoa, de preparar os cenários para o começo dos ensaios, já foram no cenário. Então isso foi muito interessante, e assim aconteceu com o segundo ato também e com o terceiro ato. Então nós tivemos umas condições de trabalho muito boas, tanto em todos os setores, porque, primeiro, a equipe técnica do teatro é altamente qualificada e trabalha em harmonia e muito bem sincronizada, muito bem. Então isso ajuda muito, porque, às vezes, quando você trabalha num teatro que a técnica não ajuda, então vai tudo mal. e aqui tudo, tanto a orquestra como o maestro Moreno, um grande maestro, o maestro Carlos Moreno, e ele teve um grande entendimento com a orquestra, a orquestra está feliz de tê-lo, e se ouve isso no resultado musical. Então acho que foi tudo realmente uma harmonia muito grande. Se encaixando bem, se... E o doutor Gilberto Chaves é muito responsável por isso, a Ana Cláudia Moraes também é diretora do teatro, porque a gente vive no teatro um ambiente muito harmonioso, um ambiente muito agradável de trabalho. Isso é muito importante para a realização. Para a apresentação de todo o resultado final. Não sei se o Fernando quer acrescentar alguma coisa. Esse trabalho de criatividade, de coisa, é sempre um desafio, de lidar com essas pessoas. Como você se inspirou também nesse sentido, porque ele disse, teve que preservar o clássico de Puccini, no caso da peça. como você aproveita dessa criatividade para expô-la, para colocar assim para toda a população em uma peça como essa? Em 2007, eu já havia feito Puccini, com o Dianis Kic. é uma ópera de uma cena só que transfere em três atos. No entanto, e foi naquele momento um cenário elogiado, porque tinha escadarias, tinha segundo plano, tinha um outro andar, havia vazamento para que se pudesse ver Florença do lado de fora. Enfim, nós fizemos uma série de inovações que naquela época passou a ser uma coisa agradável. Isso deu marca. Imediatamente, depois, o ano seguinte, em 2008, eu fui chamado para fazer La Moenne. E La Moenne também, Puccini, novamente. E agora, Puccini de novo... Quer dizer que você é um especialista em Puccini. Não, estou ficando, aos pouquinhos. e eu diria que em função desse verismo que Puccini criava ou pedia para acontecer, quer dizer, uma corrente de realismo dentro do teatro, ele produziu algo maravilhoso. Quer dizer, dá a quem vai produzir cenários as condições ideais, porque você vai calcar em cima de uma obra, de uma peça real. Palácio Farnese existe em Roma. Eu, inclusive, tive a oportunidade, há muito tempo atrás, de visitá-lo. E vi ambientes diferenciados e bonitos. Não fui ao Castelo San Angelo lá em cima. No entanto, por licença poética, acabei criando um anjo de costas que não conhecia. Eu conhecia ele de frente, mas não de costas. E aí, acabou acontecendo aquele espaço que nós criamos aí, que vocês viram em cena. Mas é mais ou menos isso. Nós tentamos ser o máximo possível ligados à veracidade de cada cena. Fies a cada cena. Maravilha. A gente vai dar mais uma pequena pausa e retorna daqui a pouco. Você que está nos acompanhando, dá tempo de beber água, tomar um cafezinho, depois retorna para o sofá para acompanhar essa entrevista sobre o décimo festival de ópera do Teatro da Paz. Nós temos aqui o Mário Vrona, que é o diretor cênico, e o Fernando Pessoa, que é o artista plástico e criou todo o cenário do espetáculo. Até daqui a pouco. Mário Vrona